Muito obrigado. Vamos dar início. Boa tarde. Este é o painel sobre privacidade que realizamos, privacidade DNS, que fizemos no LACNIC. Como vocês sabem, o DNS é um dos sistemas que mais se usam na internet e concentra muita informação dos usuários e das redes, especialmente. Com isso, isso torna especialmente transparente a navegação das pessoas, dos usuários, e isso pode envolver questões de privacidade. Um especialista em segurança falava que somos os usuários estupidamente honestos quando fazemos perguntas aos buscadores. Eu acho que depois dos buscadores, o outro elemento que concentra muito as informações do que estamos procurando, buscando, é o DNS. Com isso, foram gerados todos esses blocos sobre o DNS, sobre a internet, para oferecer maior privacidade à navegação. No entanto, nem tudo é cor-de-rosa com esses mecanismos de privacidade. Tem aspectos positivos e outros que não são tão positivos. É por isso que temos hoje este painel, com esses membros extraordinários que vão participar. E quero agradecer a todos eles que tenham aceito participar deste exercício. Primeiro, Cristine Ruppers, General Manager do CERT-BR. Hugo Salgado, de Pesquisação e Desenvolvimento do NIC do Chile. Nicolás Antonio, engenheiro técnico da ICANN, e Carlos Martínez, CTO do LACNIC. Ignacio Nacho Estrada, nosso gerente de relacionamento estratégico, é que vai moderar a sessão. Muito obrigado, Oscar, pelas boas-vindas. Agradeço a todos por sua participação. Como assinalou o Oscar, o DNS, que é este sistema de nomenclatura hierárquica, que nos possibilita a nós, os usuários, criar nomes que podemos lembrar e reconhecer. Tem essa característica de que as consultas são transmitidas em um texto plano. E isso poderia mostrar a atividade de um usuário e questões de sua vida privada, que ele não gostaria que fossem conhecidos. Tem padrões como DNS ou VertLS, ou DNS ou VHTPS, DOH, e outros padrões que estão sendo desenvolvidos, que por meio da implementação eles propõem, de alguma forma, dar maior privacidade às consultas. Neste webinar, vamos procurar analisar essas características, as características dessas propostas, o que elas têm em favor ou contra, a favor ou contra, desculpe, e qual é o estado das coisas, a situação das coisas a esse respeito, e conversarmos sobre o que achamos que é melhor e o que não é tão bom. Então, vamos começar com uma pergunta para a Christine, para a Christine Huppers. Christine, as consultas de DNS são transmitidas em texto plano e podem não revelar o site do assinante, mas também dados sobre os serviços que alguns domínios oferecem. Você acredita que isso seja de risco para o usuário final? E se for assim, por quê? Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no webinar do LACNIC. E eu acho que essa é uma questão, né? Sempre que a gente fala de risco, a gente tem que pensar muito que tipo de risco e para quem, né? E como é esse risco, né? Eu acho que o risco na questão de consultas DNS vai depender de muita coisa, né? Vai depender de onde eu, né? Eu vou sempre falar eu, mas eu usuário, né? Onde eu estou? Eu estou na minha casa, eu estou num coffee shop, eu estou num hotel, eu estou numa conferência, eu estou num outro país. Quem é o meu provedor de acesso, né? Quem está me dando acesso? E isso tudo começa a dar aquela noção do ok, em quem eu confio mais e que tipo de informações eu estou passando para alguém que está me dando acesso. Porque eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar é que sempre alguém, alguma entidade na internet vai saber o que eu estou procurando e vai saber onde eu quero chegar e vai ter que me dar uma resposta. E eu acho que tem decisões que às vezes o usuário pode tomar, outras ele não pode tomar, algumas tecnologias estão impondo soluções ao usuário sem ele saber que ele está sendo imposto àquela suposta solução de privacidade, né? E com certeza, né? Quer dizer, para algumas pessoas, às vezes simplesmente uma query DNS procurando por um mail exchange ou por um recorde de SPF já me diz que eu quero mandar um e-mail para alguém naquela instituição. Quer dizer, às vezes as coisas não são tão simples como simplesmente os exemplos maiores que ah, eu estou consultando um consultório médico, eu estou fazendo uma busca, mas às vezes você faz aquela consulta ou você via recordes DNS não tão conhecidos, começa a querer ah, eu queria ver se tem um fingerprint de SSH ah, daquele determinado servidor isso já me dá uma noção de que tipo de relação eu tenho com aquela rede do outro lado que pode ou não ser um problema ou ser sensível para o usuário, né? E eu acho que no fundo também tem outras coisas mais sutis, né? Como o próprio fato de você usar um dispositivo e ele está usando a configuração padrão por exemplo, dependendo se eu estou usando um sistema que tem um pool específico de NTP uma consulta de NTP pode revelar que eu uso Apple ou que eu uso Microsoft ou que eu consulto um determinado pool ou que eu sou de determinado país porque eu tenho no meu sistema um determinado DNS, né? Mas eu acho que o risco ele também está do outro lado, né? Que é se a gente começa a concentrar ou mudar ou ter alguns serviços e protocolos implementados de uma maneira em que você tem alguns atores tendo acesso a consultas demais que às vezes eles não teriam isso vai trazer todo um outro risco para o usuário, né? E eu acho que aí o mais importante nessa discussão do se eu vou ter a privacidade perfeita ou a privacidade não perfeita é dar uma escolha para o usuário quer dizer que privacidade eu quero o que é mais importante para mim para muitas pessoas é mais importante do que proteger a consulta seria ter certeza de que a consulta veio do resolver que eu estou querendo consultar e que aquela resposta é correta quer dizer que DNSSEC seria muito mais importante ou então qualquer tecnologia que queira dar privacidade também teria que me dar integridade ela teria que me dar uma integridade que ninguém no meio do caminho alterou então no fundo em toda essa discussão é sempre muito importante quem é o meu resolver porque a maioria dos protocolos que está querendo resolver a questão de privacidade com exceção da minimização de QNAMs e daquilo que não é necessariamente um protocolo novo ele está como um paper do Internet Management Conference de 2019 diz ele está protegendo o stub to recursive é isso que ele está protegendo eu estou só protegendo do meu seja do meu browser e aí a discussão sempre assume que tudo que eu estou fazendo é do meu navegador mas não é quer dizer a gente tem uma internet ela é muito mais do que o meu navegador e eu acessando um site e poder escolher quem é esse teu recursive é muito importante porque você tem essa questão do é ali que eu estou confiando porque o protocolo no fundo está me protegendo dessa conversa até o stub o que não é pouca coisa porque a gente sabe que muitos ataques são no meio são exatamente por alguém que está conseguindo pegar a sala onde eu estou ou parte do que eu estou acessando mas eu acho que essa questão de risco sim consultas elas têm um certo risco mas a gente tem que pensar se as soluções propostas não vão trazer um outro risco porque todas trazem e esse risco ele é maior ou menor vai depender de cada pessoa de cada situação e exatamente do que é mais importante para o usuário então eu acho que o risco ele pode aumentar ou não e diminuir ou não dependendo da compreensão da pessoa que está usando a tecnologia do que está em risco e eu acho que seria muito importante a escolha também de qual tecnologia eu gostaria de ter para minimizar um risco que às vezes eu nem sei que eu tenho então eu acho que como tudo a resposta é um depende e sim tem alguns riscos em DNS mas eu acho que toda a tecnologia que vem aí também traz complexidades e outros riscos riscos talvez para a resiliência como algumas se você começa a concentrar queries num lugar único e aquele lugar único tem um problema a gente vai ter outros problemas na internet mas era um comentário inicial sobre essa questão de risco eu acho que sim sempre tem mas a gente tem que pesar muito o risco para cada um dependendo de onde ele está do que ele está fazendo na internet e que informações em determinado momento ele está lhe dando obrigada muito obrigada muito interessante muito obrigado Cristine muito interessante não falar diretamente sobre a tecnologia mas também verificar o que está procurando a pessoa para ver em quem estou confiando saber quem é meu resolver vou pegar isso especialmente eu tenho uma pergunta que é para todos sabemos que tem vários protocolos alguns e algumas outras ideias em desenvolvimento incipientes e queria perguntar a todos se vocês têm um preferido e se for assim qual e por que então vamos começar para que não falhe tanto Cristine vamos dar a palavra a Nicolás Antoniello muito obrigado Nacho Olá bom dia boa tarde boa noite dependendo de onde vocês estão e quando vocês forem assistir este vídeo é uma pergunta assim que tem suas armadilhas minha resposta seria não eu não tenho nenhum preferido mas eu posso falar porque eu não prefiro nenhum trata-se um pouco de como referia a Cristine a privacidade é uma coisa que está muito distante de ser objetiva é uma questão subjetiva como ela assinalou vai depender do que cada um prioriza a privacidade para mim talvez não é a mesma coisa do que para o resto dos membros deste painel mesmo que todos possamos compartilhar determinados conhecimentos ou usos da internet a privacidade não vai ser percebida da mesma forma por todos então o que que eu vou priorizar como assinalou o Cristine isso vai definir ou estabelecer quais as características ou os protocolos eu gostaria de ter funcionando para justamente fortalecer o que eu dou prioridade porque que eu não prefiro nenhum porque em geral todos estes protocolos pelo menos os que a gente já referiu até agora e os outros aos quais Natcho fez referência nem todos atuam no mesmo local não é que é um ou outro com exceção do DOH ou DUT que é uma opção tem que escolher um ou outro mas estamos falando do mesmo tipo de serviço só que com dois sabores diferentes mas os diferentes protocolos dos que falamos funcionam em diferentes partes do ecossistema do DNS então eles são complementares essa seria minha primeira meu primeiro comentário minha primeira resposta e é por isso que não tem um que é o preferido e depois vai depender do que eu dou prioridade quais eu gostaria de colocar para funcionar e quais não e também do ponto de vista técnico também tem alguns que sim entra também a subjetividade pessoal mas como assinalava a Cristina se preferimos não concentrar e termos uma internet distribuída neste caso um serviço de nome de domínio distribuído tanto em nome de autoritativos que por definição ou natureza estão distribuídos ou recursivos então temos os protocolos que de alguma forma eles vão entender não pelo protocolo de per se mas pela implementação depois podemos falar um pouco separar o protocolo da implementação e explicar um pouco mais protocolos com determinadas concentrações no meu caso seriam menos preferidos do que aqueles que tendem a diversidade a diversificar obrigado Nico muito interessante a questão da subjetividade em oposição à objetividade Hugo Hugo com a palavra você prefere algum protocolo não estamos ouvindo Hugo a voz do Hugo não está saindo agora sim agora sim desculpem mais do que um preferido tenho que eu nunca usaria se vamos falar sobre preferidos se vamos para um aspecto mais técnico é o DUT é o que eu recomendaria usar agora DNS sobre TLS no entanto eu acho que a solução futura DUT vai ter muitas vantagens mas ainda não está pronto está nos testes de protótipo mas se eu pudesse oferecer uma receita eu diria DUT agora e DUT mais adiante sobre HTTPS tem uma série de problemas se a gente falar de forma mais por HTTP não é um protocolo de transporte especificamente e temos além disso problemas de algumas implementações como assim na Lava Nico que geram problemas e que a mesma definição do protocolo DOH tem um capítulo gigantesco é um dos mais longos que eu já li num RFC do IETF falando sobre os problemas de privacidade que poderia gerar então é um protocolo que tenta melhorar a privacidade mas que pode gerar muito mais problemas do que ele resolve então para ter um preferido eu evitaria o DOH é isso obrigado Hugo Carlos eu vou entrar no jogo que você propõe e eu vou escolher um protocolo preferido embora eu concorde com tudo que o Nico falou e vou concordar com o Hugo de fato protocolo que é mais limpo para se adaptar à arquitetura da internet é o DUT ele cumpre todos os princípios de design que obedecem os protocolos em geral e de fato ele segue os mesmos passos que seguiram todos os demais protocolos de texto plano e que foram recebendo capaz de criptografar criptografia primeiro com SCL depois com TLS os que quiserem EMA POP FTP todos esses protocolos nasceram como um protocolo de texto plano não sentimos a necessidade da criptografia e depois receberam por uma arquitetura de segurança que foi provada de per si ela tem seu próprio desenvolvimento tem suas virtudes e ela está vamos dizer ela está sendo analisada permanentemente por especialistas DOH embora use também o TLS pelo HTTP SCP desculpe toda essa combinação de coisas não acho certo um protocolo que foi desenhado supostamente com a promessa de cuidar da privacidade tem um capítulo gigantesco de possíveis riscos de privacidade que ele introduz o que é bastante estranho mas tendo falado isto tem uma observação ligada ao que a Cristine referiu no início eu acho que nem todos os cenários são iguais eu acho que o DUT obedece ao que é o desenvolvimento histórico da internet está de acordo com o trabalho feito com outros protocolos o DOH pode existir situações onde o DOH seja uma aproximação interessante em ambientes onde tem atores que agressivamente filtram tráfego é possível que sejam mais interessantes contar com o DOH como ferramenta eu queria fazer um comentário que vocês já me ouviram falar sobre isso embora eu prefira a DUT pelas razões que já referi a questão do DOH não é tanto por causa da tecnologia mas pela aproximação que foi feita a ela desde determinados setores um dos aspectos que mais me preocupam da implementação inicial do DOH era deslocar as consultas do DNS do sistema operacional para os aplicativos porque o DOH é muito simples fazer se a gente já tem um browser programado que fala de HCTP é muito simples acrescentar esse protocolo mas eu acho que isso é muito ruim até do ponto de vista da privacidade tem muitos aspectos negativos onde o usuário deixa de ter de alguma forma o controle sobre quem faz as consultas de DNS e também deixa de ter uma relação de confiança estabelecida claramente com alguém é uma das questões que a Cristine referiu no início quando alguém sabe qual é o resolver podemos avaliar o risco que esse resolver apresenta agora quando 15, 20, 30 100 aplicativos que estão rodando no meu telefone ou faz cada uma de suas consultas de DNS como achar melhor essa avaliação de risco é praticamente impossível de ser feita então se você me perguntar isso seria o que eu menos prefiro a tendência de levar a resolução de DNS do sistema operacional para os aplicativos eu acho que é uma ideia péssima que não é exatamente a mesma coisa mas está ligado de fato a concentração das consultas no número reduzido de resolvers que também de per se é um risco de privacidade esses repositórios de informações tornam-se alvos muito interessantes tendo falado isso eu queria resgatar uma questão que assinalou o Nico que achou revelação agora eu não lembro se foi Nico ou Christine mas o fato de do que nós estamos nos protegendo porque estamos criptografando as consultas mas esse não é o cenário completo da resolução do DNS e continuam a ter dois pontos onde as consultas mantêm a estrutura de texto plano uma é o meu resolver local que continua a visualizar o que eu estou consultando e o extremo autoritativo que também vê a consulta completa em texto plano porque precisa dela em texto plano para poder resolvê-la essas duas pontas precisam de um tratamento que vai por fora desses protocolos dos quais estou falando e às vezes não precisam ser tratamentos técnicos mas questões ligadas a auditoria compromissos de privacidade explícitos e assim por diante finalmente eu queria também reafirmar uma questão que assinalou o Hugo que temos que prestar atenção ao DNS sobre Quick o DOQ que é uma ferramenta que vai ser muito útil para nós como comunidade e eu acho que já falei demais desculpe Nath se estourei o tempo muito bem Carlos agora falta Cristine eu concordo com que tudo que já foi dito sem comentários mas eu acho que um dos pontos realmente eu acho que o DOT ele tem mais o espírito da internet em que eu posso em que a gente poderia ter todos os servidores consultando isso seria o ideal em que a gente estivesse todos usando criptografia seja no DNSSEC seja servindo criptografia até os resolvers a gente tendo menos interferência no caminho embora em ambientes corporativos a gente sabe que tem as complexidades de proxies de abrir TLS que não são necessariamente ambientes de usuário final como disse o Carlos cada tecnologia ela é feita pensando muito num tipo de ameaça e eu acho que o o DOH ele foi feito pensando muito naquele cenário toda essa discussão veio no cenário pós Snowden pós revelações de espionagem mas ele pensa muito única e exclusivamente mesmo em conseguir fazer o tráfego do DNS passar despercebido como algum outro tráfego HTTP e isso é ruim porque por muitas maneiras porque você passa a ter realmente esse tráfego misturar em HTTP eu acho que como o Carlos falou isso começa você ter aplicações escolhendo pra quem elas vão consultar ou não e você perdendo o controle total do pra onde estão indo as suas consultas e eu acho que a gente tem cada vez mais estudos e notícias mostrando como a gente tem atores pegando dados sem a gente saber e não necessariamente de maneira muito clara o que eles estão fazendo com esses dados e eu acho que isso é o que mais me preocupa porque no final se você tem os grandes navegadores colocando como padrão alguns servidores editou você começa você começa a ter essa concentração de dados e não é só uma questão de que eles vão poder ganhar dinheiro com esses dados ou fazer marketing mas você começa a ter esses pontos concentrados como um alvo primário não só de atores que são países ou estados querendo essas informações como você vai ter crime organizado querendo invadir aquilo ali como você vai ter interesses em ter alguém interno sendo cooptado para fornecer dados para terceiros a gente começa a ter um alvo enorme e eu acho que isso tudo acaba trazendo um risco que não é muito fácil de lidar com esse risco que não é só o risco de que você pode ter se esse servidor cai cai parte da internet porque as pessoas essa vai ser a percepção das pessoas de que a internet parou porque o meu único resolver eu não tenho mais acesso a ele não tenho mais um fallback que não tenho mais como voltar alguma coisa então eu acho que esse é um ponto que eu diria que o Dol seria o menos favorito o favorito não conheço muito ainda o DNS em Quick mas se realmente Quick começar a ser muito adotado ele pode vir a ser uma solução mas eu acho que desde que tenha-se uma escolha e que isso seja como falou na camada de transporte não na aplicação é melhor para você ter controle eu inclusive como usuário ter mais controle da minha privacidade esse é o comentário muito obrigado Cristin muito interessante todas as respostas fica claro fica tudo muito claro e se mantém o objetivo com que objetivo estão sendo desenvolvidas algumas normas alguns padrões para cumprir com ou seja para poder evitar ameaças a invasão da privacidade passamos um pouco mais para a parte técnica tem uma pergunta para o Carlos em termos de desempenho consideram que esses protocolos tem um grande impacto nos tempos de resolução imagino que dependendo do protocolo o tempo vai ser diferente mas qual é a sua avaliação nesse sentido Carlos muito boa pergunta Nath porque é uma preocupação latente sempre principalmente nos operadores de rede é uma pergunta que vimos tentando responder desde o momento que fazemos a evangelização de DNC SEC o que acontece quando colocamos uma camada do TLS no meio estão acrescentando outra negociação uma negociação de um protocolo TCP ou seja lá o que for ou a troca de IP no DNS tem toda a negociação do DLS até pode fazer uma consulta de fato isso eu não vou falar de TLS depois eu vou falar sobre TLS 1.3 mas o TLS que usamos até agora tem um impacto na primeira consulta o que nos salva disso o design brilhante do protocolo do DNS original que já contempla tudo isso naturalmente com todo o esquema de cache é tão bom o cache de informação do DNS que eu acho que o impacto das negociações adicionais é menor a menos que tenhamos o azar de ter que consultar uma zona e não registros cujo cliente cujo TTL seja muito pequeno com tempos de vida muito curtos principalmente o cache do DNS nos abstrai dessas demoras que podem ocorrer então eu não acho que do ponto de vista de desempenho estritamente o impacto seja especialmente notável em nenhum desses protocolos mas se acrescentarmos o 1.3 nesses cenários nesses cenários perdão acho que inclusive nesse caso o impacto seria menor isso do ponto de vista do desempenho que o usuário percebe mas se vemos do lado do servidor qual seria o desempenho acho que isso pode ser pode ter jeito mas é verdade que haverá um peso adicional sobre os servidores que terão que fazer criptografia por consulta em muitos casos vão usar TCP em vez de DP para fazer essas consultas com certeza haverá sobrecarga no nível dos servidores ótimo muito obrigado Carlos é muito interessante voltando a questão dos usuários fica bem claro que para a maioria dos usuários o funcionamento do DNS é transparente dificilmente eles conheçam a configuração do DNS que eles estão usando na sua conexão no princípio eu lembro que falava muito sobre DOH da configuração por padrão do Resolver eu lembro que no início surgiu do Mozilla depois Cloudflare aqueles que usam usar outro Cloudflare ou outros que riscos vocês veem aí ou seja já colocando ficando no lugar do usuário que riscos vocês veem para que de repente se fosse a utilização do DOH e o Carlos já dizia Cristina também que já venham preconfigurados os Resolvers tanto nos aplicativos como nos navegadores Cristina você quer começar respondendo eu acho que é um risco muito grande e principalmente se não for deixado claro para o usuário por exemplo na primeira vez que ele abre o navegador o seu navegador vai mandar todas as consultas para um servidor você quer continuar assim quer usar o seu provedor não é nada uma opção transparente eu acho que assim eles sempre vão dizer que a opção existe de desligar esse default mas a questão é que ela acaba sendo uma opção que só quem é muito especialista na área e que vai atrás de configurações vai conseguir chegar lá e nesse ponto eu acho que o grande risco mesmo é dessa concentração de você ter abuso desses dados intencionalmente ou não por estarem centralizados num único local é bom lembrar que todas as empresas elas têm que seguir as leis dos países em que elas estão incorporadas você vai ter sim provavelmente mandados judiciais e ações e governos tendo acesso a isso você pode ter como eu tinha comentado criminosos acesso a essa concentração e no final você tem sempre alguém podendo determinar e você nunca sabendo exatamente a resposta que eu recebi ela é realmente a resposta que eu gostaria de ter recebido ela foi ou não você sempre vai ter essa dúvida porque você não tem outra opção ou não foi dado para os usuários uma outra opção então eu acho que esse é um ponto muito chave que eu acho que é o mesmo é muito similar a toda a discussão que a gente teve na GDPR na Europa e aqui no Brasil quando foi feita a lei geral de proteção de dados que são aquela escolha ou consentimento informado como o pessoal fala quer dizer eu sei o que isso representa para mim ou vai ser só vendido como a sua internet vai ser mais rápida e agora sei lá é quase como vendendo VPNs que não são uma VPN mas você vende que ela agora vai te deixar muito mais seguro e sem uma opção clara e sem informar as pessoas então eu acho que a gente acaba caindo num monopólio que é ruim por tudo que monopólio é ruim e toda essa questão que no fundo eu usuário que gostaria de ter mais privacidade posso estar perdendo essa privacidade se eu não sabia que eu não gostaria de ter alguém podendo fazer várias coisas como fazer propaganda para mim como me oferecer coisas nos sites porque está muito ligado quem tem os browsers e quem tem as ferramentas de marketing e propaganda e quem tem as CDNs então eu acho que é muito perigoso porque é muito poder acho que na mão de poucas instituições esse eu acho que é um dos pontos que a gente tem que pensar muito obrigado Cristine Nico qual é a sua visão nesse sentido acho que inclusive antes de dar ao usuário a possibilidade de configurar esses protocolos ou de bom tomar uma adotar uma configuração por padrão dizer ao usuário nós sugerimos esta configuração mas se você não quiser fazer nada esta é a configuração por padrão mas veja bem você pode configurar apontar para onde quiser apagar quando quiser então frente a isso eu sempre gosto de entender de colocar ficar no lugar do usuário do não técnico aquele que não sabe não quer saber como funciona o usuário quer utilizar os serviços através da internet nem sequer a internet em si mas os serviços que ela pode dar então o DNS que é a resolução a tradução do nome a endereço IP é a ponta da ponta do iceberg nem sequer é a ponta mesma do iceberg se eu dou para o usuário uma configuração por padrão isso já foi dito antes por Christine e acho que todos aqui estamos de acordo as configurações por padrão sem possibilidade de opção do usuário nunca são boas porque sempre aparece aquele caso no qual se fomenta a concentração ou gerando pontos únicos de falha como a Christine mencionava centralizar tudo em um lugar pode ser bom se o operador disse o bom é alguém que tem todo um grupo de pessoas que opera que ou seja tem os recursos para fazer mas vai ser um objetivo claro de qualquer agressor de qualquer atacante vai passar a ser um objetivo claro de extração de informação por outros caminhos que não seja esse trecho assegurado ou garantido entre o servidor recursivo e o usuário os usuários não querem saber disso essa é a minha sensação eu como usuário não me interessa a mim não me interessa ou seja cada vez que eu olho um dispositivo eu não estou prestando atenção nisso e não preciso nem falar que há muitos outros dispositivos que não são configuráveis como por exemplo IoT internet das coisas e um monte de aparelhos a geladeira tudo que se conecta à internet hoje o que é configurável manualmente é uma ínfima parte dessa ínfima parte quase ninguém me atrevo a dizer isso quase ninguém configura nada manualmente então também temos a questão de na hora de dizer ao usuário por exemplo eu dou essa opção para você que vai ser mais segura a sua consulta e um recurso entre a sua consulta e o recursivo mas não sabe o que é um recursivo ele me diz que sim eu digo olha você pode mudar pode configurar depois eu vou dar o usuário dá o sim porque aparece aquela palavra-chave que é privacidade e todo mundo quer privacidade então é uma questão também de engenharia social aqui qual a opção que eu dou por padrão ao usuário fora o fato de que depois ele possa mudar essa opção escolher outra outra questão que eu gosto que é algo mais técnica do que o que eu disse antes é ser acessível a todos os usuários por exemplo as consultas DNS são o início de tudo neste caso depois que eu resolvi o DNS não importa se eu tenho o DH DOT ou qualquer outra coisa que atua em qualquer outro lugar nem sequer qualquer protocolo que me dê privacidade não precisa ser em DH ou DOT depois vem o meu navegador meu dispositivo acessando realmente ao site usando o endereço IP eu já resolvi o nome então quando eu uso o endereço IP já não temos o tráfego criptografado o tráfego criptografado então se você criptografa as consultas DNS não quer dizer que o operador não vai poder ver parte dos dados não isso não é verdade porque o operador sempre pode inspecionar para onde termina a IP põe o endereço IP e fazer o reverso disso e obter o site que você está acessando também não é verdade que só pelo fato de assegurar o DNS já tenhamos a privacidade dos dados assegurada nada mais longe da verdade claro que assegurar dar privacidade ao DNS é algo importante é uma parte importante mas como dar da forma correta sem fazer com que o usuário voluntariamente ou não consiga um problema fica super claro Nico excelente qual é a sua opinião Hugo vocês estão me ouvindo? sim eu gostaria de dizer o que o Nico dizia o que o Nico mencionou acho perfeito os seus argumentos perfeitos o DNS vai ser criptografado queiramos ou não a tendência é de que todos os protocolos sigam a partir do servidor da web do e-mail por exemplo e logicamente é bom que seja criptografado mas as coisas devem ser bem feitas na internet temos a liberdade de inovar e de criar novos protocolos quando a gente quiser isso é uma das coisas boas da internet mas há uma certa responsabilidade e eu deixaria eu diria que as coisas devem ser faladas já não é naquela nós estamos naquela época que podíamos inventar um protocolo e fazer experiências com as pessoas a internet se tornou uma ferramenta social muito importante e acho que todos estamos no momento em que qualquer mudança feita mesmo que seja mínima nós do ponto de vista técnico podemos achar que são mudanças mínimas e vamos terminar se solucionando sozinhos mas nós estando na internet hoje em dia como é devemos conversar entre todos os atores todos os que fazem parte da internet devem conversar todos têm objetivos diferentes não podemos pensar só no usuário temos também os provedores da internet temos os governos temos a polícia temos os pais que querem proteger os seus filhos e há uma empresa que faz uma mudança e quebra tudo isso rompe todas essas estruturas então isso seria algo irresponsável toda a questão do DOH por exemplo as pessoas que lançaram o DOH sabiam o que estavam fazendo sempre podemos encontrar coisas estranhas e se falou muito sobre algo que isso foi vendido mais como uma questão de privacidade se a gente pensa no tráfego o DNS que é um provedor centralizado norte-americano por exemplo não tinha muito sentido de 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 se pudéssemos ir um pouco além das causas sociais acho que houve muita desconfiança e há certos players que de alguma maneira querem não sei se atrapalhar o tráfico com boa ou má intenção mas muitas vezes talvez faça falta ter uma visão mais global do funcionamento do mundo dos mercados pode ser que o mercado norte-americano por exemplo vejam que os dos ISPs são os os players os bandidos que interceptam o tráfego e afetam o comportamento do usuário mas é a mesma coisa em tudo quanto é lugar na Europa temos leis mais estritas e as pessoas confiam mais no seu ISP muito mais do que em uma instituição que fique em outro país que esteja sediada em outro país então para eles não tem o menor sentido o que foi feito eu iria mais por esse caminho outro ponto que eu queria tocar também é que quando começou essa questão do DOH muitas organizações de direitos defesa de direitos digitais surgiram defendendo essa maneira de fazer as coisas algo que era vendido como maior privacidade no fundo era se defender daqueles maus provedores da internet que roubam dados mas eu diria para essas pessoas essa comunidade de usuários que defendem os direitos do cidadão que as coisas eu diria que as coisas não são tão simples e que temos que perguntar aos especialistas eu aplaudo essa iniciativa do LACNIC de trazer pessoas gérias diferentes para falar sobre esses assuntos que nem tudo dizer que nem tudo é cor de rosa como o Oscar disse no início às vezes há mudanças pequenas técnicas que parecem muito simples ou parecem que tem um objetivo claro e não vão ter efeitos secundários nem sempre isso é assim isso deve ser discutido e devemos trabalhar para chegar a algo melhor em seu conjunto Obrigada Hugo super interessante Carlos qual é a sua visão? Bom em definitivo eu concordo com tudo o que falaram meus colegas do painel eu acredito que quando há padrões de comportamento estabelecidos já há muito tempo que já existem contratos implícitos entre o usuário e a máquina a interface usuário e máquina é possivelmente o elo mais fraco de todas as tecnologias não apenas a internet então quando alguém gera uma mudança nessa interface da máquina tem que ser feita com muito cuidado e mantendo todas as partes bem informadas existem exemplos bastante trágicos onde esses princípios foram violados violentados desculpe e acabaram pessoas mortas então eu acho que uma das coisas que mais desconforto me gera é a introdução de fatores externos nesse contrato implícito entre o usuário e seu computador eu acho que aí foram introduzidos muito mais riscos dos que foram resolvidos concordo com o Hugo que às vezes são celebradas vitórias sem ter entendido com certeza o que foi feito julgando mais sobre o nome das coisas se o tivéssemos denominado em vez de DOH DLS super privativo teríamos tido muito mais sucesso então acho que nós temos a responsabilidade em termos generais de informar eu não vou falar educar porque eu acho que as pessoas já são educadas mas precisam de mais informações apropriadas e que possam fazer alguma coisa de quais são as ferramentas que ajudam para conseguir seu objetivo muito obrigado Carlos estão me deixando muitas coisas para eu pensar eu tenho uma pergunta aqui que é para Hugo você trabalha no NIC Chile administrador do domínio do código do país .cl como você considera que os 60L10 devem trabalhar a questão da privacidade do DNS muito obrigado Inácio sua pergunta é muito boa estes protocolos dos quais falamos e de onde surgiu a questão de criptografar o DNS isso iniciou entre o trecho entre o usuário final e seu servidor DNS recursivo e aí é onde funciona o DOH e DOQ desculpe o CCTL10 trabalha do outro lado do DNS com os recursivos e autoritativos nessa parte ainda não tem se trabalhado mas isso vem para o futuro e bom já se está trabalhando de fato no IETF sobre isso espera-se que se trabalhe também criptografar essa parte que é muito mais complexa porque o espaço entre o recursivo e o usuário final tem um espaço de confiança e tem seus limites o recursivo pode atender com o ISP a milhares de clientes e sabe bem claramente a parte de rede a qual está oferecendo os serviços no caso do autoritativo como poderia ser o Chile.cl os autoritativos tem que cuidar de todo mundo toda a internet não pode bloquear uma parte da internet então as escalas são bem diferentes e os desafios também são diferentes nós certamente no NIC Chile vamos trabalhar sobre isso fazer laboratórios contribuir no que for possível no futuro mas por enquanto não é uma questão que seja nos atingindo diretamente muito obrigado Hugo bom isso está ligado com o que referia a Carlos antes que está se criptografando tudo mas não as pontas e essas partes de uma ponta que seriam vocês é o que vocês estão começando a trabalhar agora é muito interessante que o NIC Chile esteja também disponibilizando infraestrutura para fazer essa análise esse trabalho tem algumas perguntas eu tenho três perguntas pendentes que não vou fazer fazer ainda mas se vocês quiserem fazer perguntas tem um ícone de perguntas e respostas ou Q&A e vou fazer uma última pergunta a todos antes de passar para as perguntas dos participantes de alguma forma estamos assumindo no início do painel não assumimos que esses protocolos contribuem com privacidade para o DNS depois dessa conversa não temos tanta certeza de quanto a privacidade eles oferecem houve alguns conceitos muito bons que eu farei referenciar nas minhas notas que falamos sobre a subjetividade e não a objetividade de quem procura o que e onde está a privacidade e onde não mas vocês consideram então depois desta conversa e a partir dos seus conhecimentos que vocês conseguem que eles cumprem a promessa de privacidade se quiserem podemos começar pela Cristine Olha eu acho que uma coisa que o Carlos comentou que se tivéssemos chamado de um protocolo super privado ele teria sido talvez adotado por todos é pensar que no fundo privacidade é um conceito que não é muito bem definido tudo que a gente poderia falar se ele protege confidencialidade ou integridade dependendo do que você for fazer com criptografia porque o que a criptografia pode fazer é isso ela pode proteger a confidencialidade que nesse caso o que esses protocolos fazem poderia proteger a integridade que é a missão principal do DNSSEC que é a gente poder assinar a resposta e nos nos dar essa resposta mas se ter proteção de confidencialidade entre dois pontos numa cadeia que é muito maior me dar privacidade não sei ele é muito bom para você fazer propaganda que vai te dar privacidade mas vai depender se tudo que eu queria era me proteger do meu provedor de acesso ou do governo do meu país talvez mas isso está me abrindo um outro problema que me dá outros problemas de privacidade talvez muito maiores que é ter dados meus sendo vendidos para empresas sendo usados para fazer profiling e tentar ver quais são meus perfis o que eu faço de buscas porque todo dado é importante nessa hora então eu acho que assim é muito simplista a gente pensar e se vocês fizerem uma busca realmente pela conferência é o Internet Measurement Conference de 2019 e fizerem uma busca por DNS over encryption é isso que eles chamam eles chamam de protocolos de DNS over encryption e é um paper muito interessante porque discute as fraquezas de cada protocolo se eles estão ou não de acordo com padrões e é uma discussão que coloca um pouco mais no chão ao invés da gente discutir privacidade ou não privacidade é se está cifrado ou não e não estamos nem falando se está autenticado ou não se eu tenho uma assinatura criptográfica porque para isso você teria que aí garantir que sim eu consigo saber que eu estou falando e eu tenho uma garantia que aquele resolver que está me provendo do e dot é aquele resolver mas se não tiver DNSSEC eu não tenho como saber que a resposta que aquele resolver me deu está correta eu também não sei se eu estou indo para o lugar que eu gostaria ou se eu estou indo para um lugar que eu não gostaria e que vai tirar minha privacidade também então eu acho que são nuances e realmente é muito complexo para um usuário né a gente concorda parcialmente com o que o Nico falou que o usuário não quer saber mas às vezes o usuário ele não quer saber nos termos em que a gente quer explicar para ele no fundo esse é o maior problema o usuário ele gostaria de saber talvez a gente tivesse que saber explicar de uma maneira melhor e deixar mais claros os riscos né mas não é simples eu acho que realmente não é uma coisa simples mas eu não acho que entreguem privacidade de uma maneira pura e simples assim eu acho que é muito mais sutil e muito mais complexo é tudo e toda essa discussão muito obrigado Cristine Nico qual é a sua sua perspectiva obrigado eu concordo com tudo que a Cristine acaba de referir especialmente com a questão de que sim o que falam aos usuários muitas vezes quando eu falei que o usuário não quer saber o que eu quis dizer é o usuário quer acessar o serviço e depende de como seja mostrado apresentado ao usuário isso vai ser entendido ou vai entender outra eu sem querer referir fornecedores eu com essa questão da criptografia no primeiro trecho do usuário até onde está o provedor ou o serviço seja lá qual for tem questões de DNS de e-mail de navegação web um monte de protocolos foi porque o DNS se especifica porque tudo é por aí mas tem tudo tem HTTP todo o resto né com correio e-mail e muitas coisas mais se eu quiser explicar ao usuário falando olha este é o problema de privacidade com este protocolo você vai resolver essa privacidade eu lembro sempre de uma coisa que eu ouvi já não lembro de quem que você podemos mentir falando parte da verdade falando parte de uma verdade podemos mentir não intencionalmente porque seria impossível explicar ao usuário como funciona a internet e as redes para que possa ter uma visão global então nós temos que escolher qual a parte que nós explicamos ao usuário e como explicamos como falou o Cristine então minha primeira reflexão é uma combinação entre o que a Cristine assinalou e o que o Hugo assinalou não é vou ligar uma coisa ver o que acontece e resolvo na medida que fluir não precisa de debate de discussão não apenas técnico mas de pessoas capacitadas para saber e definir como apresentar as coisas para as pessoas para que as pessoas entendam e os engenheiros somos bastante ruins nisso somos bons para explicar a outros engenheiros mas somos pouco pacientes para explicar para quem não é técnico então colocar um engenheiro para explicar uma questão a alguém que não é técnico não seria a minha primeira opção não digo que todos sejamos tão ruins dando explicações mas não seria a minha primeira opção essa é a minha primeira reflexão a segunda reflexão uma questão que não referimos que eu gostaria de referir também ligado ao que falou a Cristine essa questão de que é criptografado é fantástico criptografado e ninguém pode visualizá-lo mas tem cenários que não referimos aqui que eu gostaria de referir rapidamente para ampliar a quantidade de perguntas que vamos receber é que há cenários onde criptografar não é bom ou pelo menos não é bom e que ninguém possa ver o que está ocorrendo por exemplo num cenário empresarial se eu estou numa organização trabalhando numa organização com meu dispositivo isso de bring your own device traga seu próprio dispositivo usando meu telefone conectado a rede de organização ou dispositivo da organização e eu tenho vamos dizer que eu tenho a liberdade de configurar o meu browser como eu quiser o meu dispositivo e eu coloco um protocolo desses agora vamos imaginar que por razões óbvias minha organização tem um sistema de inspecção de tráfego de intrusão detecções de ataques se eu colocar meu tráfego DNS criptografado se minha organização não tem a chave para visualizar esse túnel criptografado perde o controle disso então se conseguem fazer um ataque de forma satisfatória usando meu canal a consulta de DNS para extrair informações eu vou terminar dando ao ataque um canal criptografado para obter informações da empresa como assinalou a Cristine a vulnerabilidade do ponto de vista da privacidade gerada por ter o protocolo é muito maior do que a solução então temos que verificar o cenário e nem todos os cenários fazer isso é bom e finalmente uma reflexão com alguma pergunta que eu vi assim de passagem depois você vai fazer ela mais popular depois os protocolos que referimos os que não minimizou o H de o T DNC foi referido mas é mais do lado da segurança e nem tanto da privacidade são protocolos complementares o que não devemos fazer se uma coisa que temos que saber aqui é que não é um ou outro temos que analisá-los todos eles são complementares tem alguns que definitivamente seria desejável ter como DNC na minha opinião e outros do H ou do T dependendo da situação eu tenho que avaliar se é mais conveniente ou não usá-lo é muito claro Nico muito obrigado Hugo bom o Nico já apresentou que não podemos falar que esses protocolos são mais seguros porque poderiam ajudar a esconder algumas coisas e evitar que os sistemas alertem diante de possíveis filtrações de dados fugas de dados ou comandos de controle esvazamento de dados é mais íntegro como assinalou Cristine o fato de usar o criptografado possibilita detectar alterações justamente nesta semana houve uma palestra de uma empresa importante que entrega serviços de DOH eles dizem que 20% do seu tráfego DNS vai por DOH e DOT eles assinalavam que também para eles melhorou tudo isso dos dispositivos entre o usuário final e o resolver que vão alterando os pacotes não apenas por questões de privacidade mas porque tem firewalls que alteram algumas coisas e evitam que a resolução funcione bem a questão de criptografar possibilita detectá-lo e percebê-lo e fazer um caminho limpo e nesse sentido eles funcionam bastante bem mas privacidade eu acho que essa é a grande questão privacidade no sentido que pensamos os engenheiros como a Sinaloa único que ninguém possa olhar no caminho ao seu tráfego sim mas eu acho que o usuário final quando entende de privacidade é que ninguém vai saber onde que eu estou navegando e justamente isso é o que você não consegue com DOH DOT ou DOQ sempre vai ter alguém sabendo o que você está fazendo e qual é no seu resolver final e aí tem a questão da confiança então eu acho que falar de privacidade é arriscado eu não acho que tenha cumprido o que nós entendemos de forma mais ampla por privacidade obrigado Hugo não tenho papel suficiente para as notas que eu estou tomando depois vocês vão ter que me aguentar aqui repetindo tudo que eu acho importante Carlos suas conclusões olha eu não quero repetir eu concordo com o que foi falado mas eu gostaria de introduzir um assunto sobre o qual não falamos poderíamos ter falado antes mas não falamos mas é apropriado agora assinalá-lo e é que está muito bem criptografar para a privacidade mas não podemos esquecer que para criptografar temos que emitir certificados para emitir certificados eu tenho dois problemas temos muitos mas especialmente dois que eu acho relevantes um é a complexidade operacional eu acho que nenhum dos que estamos aqui estamos livres de que alguma vez um certificado tenha caducado talvez a Cristina é a única que eu acredito que nunca teve um certificado caduco o resto incluindo-me a mim próprio certamente já aconteceu e esse é um risco porque acontecem duas coisas se os usuários forem bem educados eles ficam sem serviço os usuários que não foram bem educados eles vão aceitar um certificado que caducou qualquer certificado então estamos fazendo uma sabotagem própria com a questão da segurança por quê? porque depois acontecem coisas como a do DigiLocker onde o certificado está comprometido e definitivamente tem toda uma família de riscos ligada à gestão apropriada desses certificados o mundo das entidades certificadoras é complexo e é também um mundo onde infelizmente a confiança está é menos forte menos sólida do que gostaríamos se vocês vão ver quais são os que vocês confiam em quais vocês confiam se eles perguntassem se vocês confiam em todos eles eu acho que das mais de 100 que tem do Firefox por exemplo eu ficaria só com 4 ou 5 tem algumas coisas bem estranhas mas eu gostaria de acreditar que o pessoal da Firefox ou Mozilla de fazer o o waiting mas é uma questão de risco que não pode ser minimizada também a questão dos certificados é que eles têm que ter uma integridade própria que deve ser gerida a forma como é gerido como é emitido quais as chaves as políticas gera toda uma família de coisas a serem levadas em conta e a serem analisadas que me conduz a aumentar a complexidade operacional quando a gente acrescenta complexidade acrescenta outros riscos e devem ser analisados de forma apropriada outra coisa que referiu Cristine que Nico também referiu e que eu acho importante é que a criptografia da comunicação no canal é quase inútil ou quando eu não sei se eu estou perguntando o servidor exato ao qual eu quero fazer a pergunta e se eu não sei se a zona ou o registro que eu estou consultando são registros íntegros ou a zona em geral a criptografia não substitui o canal ou não substitui o outro os dois são necessários e finalmente eu gostaria de destacar uma coisa que sinalou o Nico que é a questão de que em definitivo a questão da segurança da informação não é uma questão unicamente de privacidade é uma problemática que tem diferentes componentes um deles é a privacidade também a integridade também a disponibilidade e eu acredito que temos que visualizá-las em conjunto porque não podemos querer resolver uma e estragar as outras justamente você me fez acrescentar aqui uma nota no final muito bom ótimo muito obrigado a todos vamos então começar com as perguntas do público temos uma primeira eu aviso novamente se quiserem fazer uma pergunta temos aqui um ícone no zoom lá embaixo vocês podem o painel do Q&A podem acrescentar aqui apareceu no chat uma pergunta sobre o DNSSEC não sei de quem foi é alguma coisa é uma coisa segura ou é recomendável usar o DOH ou DOT concentrado alguém quer responder como perdão com cifrado com criptografia eu me ofereço bom as duas coisas como disse o Carlos agora há pouco o DNSSEC funciona em outra camada não é a mesma coisa que o protocolo os protocolos de criptografia então o DNSSEC deve ser feito de qualquer maneira a outra coisa é que o DNSSEC como nasceu ou seja na sua origem era o seu objetivo era proteger entre os autoritativos e os autoritativos perdão e os resolver se não estivesse criptografado essa parte também complicava o DNSSEC porque trabalha sobre a camada dos dados e a criptografia em outra camada então para responder eu acho que nós devemos fazer as duas coisas obrigado o Omar Valencia fez a pergunta o Nico estava me indicando temos outra pergunta Mário Colindes diz se o DH funciona sobre a porta 443 isso é uma vantagem ou desvantagem por funcionar em cima do resto de conexões das conexões do HTTPS eu me ofereço a responder se você quiser vamos lá Carlos dependendo do cenário como dizíamos há pouco pode ser uma vantagem ou uma grande desvantagem por quê? no cenário onde consideremos que estamos nos conectando através de uma rede potencialmente de um adversário imagina que vocês estão tentando navegar consultando alguma página que não é digamos que da preferência do governo do país onde vocês estão então a preferência do tráfego pode ser bom o tráfego pode ser filtrado o fato de que se vá para a mesma porta e as consultas do DNS sejam misturadas com as do HTTPS é muito difícil de filtrar embora haja técnicas vendo a encapsulagem de fora não podemos inferir por exemplo se essa consulta vai dirigida para um aí está o desafio de que todas as coisas vão parar no mesmo lugar então é muito mais difícil de filtrar do outro lado por que pode ser uma grande desvantagem justamente porque vai misturado com o resto do tráfego então se vocês estão num ambiente mais normal mais amigável na sua casa com seu FTT não, perdão com seu ISP ou sua empresa com a infraestrutura dada pela empresa o fato de que o tráfego DNS vá misturado com o resto do tráfego faz com que se vocês tiverem algum problema esse problema vai ser muito difícil de ser diagnosticado porque o tráfego está totalmente misturado no cenário empresarial pode haver inclusive situações onde seja preciso ver as consultas de DNS para o que o Nico disse ou seja para as razões pelas quais deveríamos por exemplo com questões de cumprimento saber aquilo que está sendo consultado no tráfego que está fluindo ou seja é difícil responder vai depender sim sempre vai depender Oscar Gonzales entendo que usando o DHS o DHS perdão DOH garante que o governo não possa coartar a internet através do DNS tradicional então implementar DOH é uma boa prática que não gera risco de privacidade que outra configuração em nível do DNS seria outra boa prática Cristine ou Nico eu não sei se eu entendi exatamente mas o que eu diria é o seguinte no momento em que você tem o DOH o DOH provavelmente serão conhecidos os servidores e isso é uma coisa que a gente já vê hoje por exemplo várias matérias falando que a própria China bloqueia os principais que são os grandes servidores de DOH e eu acho que no fundo assim sim um dos riscos a gente tem muitos países em que vários governos estão interferindo em DNS e fazendo leis para que seja possível interferir e bloquear domínios e aí você tem juízes aqui no Brasil mesmo várias vezes acontece isso bloqueio domínio tal faça isso faça aquilo no fundo nada é fácil nada vai impedir que os governos façam bloqueio mas também nada vai facilitar que eles façam isso porque a gente sempre vai ter alguma maneira de fazer subterfúgios e DNS e eu acho que eu gostaria até de ouvir outras perguntas porque eu acho que no fundo a boa prática seria não mexer com o DNS porque senão você pode estar alterando funcionalidades de outros países e interferindo em zonas mas eu não acho que ter ou dou seja algo que consiga mesmo impedir que governos façam alguma coisa eu acho que o Carlos abordou bastante isso na resposta dele não sei se ele tem alguma complementação eu vi que ele tinha aberto o microfone também não principalmente não eu acho que acho que é muito arriscado dizer que há uma garantia para a privacidade se for uma boa prática ou não se é uma boa prática ou não cabe analisar cada caso em particular e eu ousaria dizer que em geral sobretudo na nossa região acho que não é necessário chegar a tanto não estamos num cenário onde faça falta assegurar-se tanto pensando em tudo aquilo que a gente está perdendo ou seja os compromissos que assumimos no momento de implementar o DOH então nesse balanço das coisas eu volto ao meu comentário inicial eu preferiria ver sim uma implementação mais ampla de DOH eu tenho eu tenho aqui para um complemento o que Cristina e Carlos diziam eu gostaria de acrescentar a isso algo que eles também disseram mas eu vou dizer de outra maneira quando falamos de bloqueios por governos feitos por governos talvez seja algo óbvio que eu vou dizer mas talvez não para todos não são os governos que bloqueiam são os provedores de acesso à internet essa é uma diferença sutil porque em geral os governos mandam dentro da sua jurisdição mandam que os provedores de internet façam determinados bloqueios em alguns casos o governo diz como determina como executar esse bloqueio diz eu não quero que as pessoas que estão por exemplo que residam em outro país que usam que usem esse provedor de acesso à internet dessa região ou desse país possam acessar tal serviço de internet isso é o que eles querem então depois como implementam isso pode haver muitas maneiras desde usando o DNS para não poder resolver isso e que cada dia se torne uma medida menos efetiva e menos recomendável porque o dano como Carlos e Cristin diziam o dano colateral é cada vez maior porque atrás de um web site pode haver muitos serviços que estão roteados nesse mesmo site então quando eu impeço o acesso a este site eu impeço o acesso a todos os serviços que estão que são dados através desse site por exemplo eu filtro o Google então eu impeço não só o Gmail por exemplo mas todo todos os serviços do Google a mesma coisa com a Amazon ou seja todos os que estejam hospedados nesse domínio então grandes provedores oferecem múltiplos serviços na internet esse é um grande problema o que eu realmente quero é pular um tipo de bloqueio particular o que eu disse o que Carlos disse é muito importante eu vou configurar isso por padrão para algum caso que na minha região no meu país por exemplo se o governo decidir bloquear por tudo que falamos ou seja não existe uma solução mágica que resolve tudo ou que não tem incidência negativa sempre há um overhead sempre há custos agregados ou seja tornando as coisas ou mais lentas infimamente mais lentas por exemplo também acrescentando tempo na troca de informações então eu vou fazer isso quando eu precisar fazer isso eu realmente preciso fazer se eu precisar fazer isso talvez seja melhor gerar um um túnel criptografado com um provedor que eu confio logicamente eu tenho que confiar em alguém como diziam eles e na outra ponta onde sai o tráfego o tráfego essa ponta nessa extremidade eu tenho que ter confiança então aí eu posso criar um túnel e mando não só o tráfego do DNS eu mando todo o tráfego que sai do meu dispositivo nesse sentido eu não faço isso de forma permanente faço isso só quando estou num desses lugares ou diante de uma situação concreta como essa que eu especifiquei vamos fazer uma pausa num segundo porque é um problema com interpretação parece que está resolvido parece que sai misturado inglês com espanhol só um segundinho falta só uma pergunta e já fechamos já me confirmaram aqui que está tudo resolvido vamos então com a última pergunta que eu tenho no momento de César Martínez do Paraguai ele disse nós optamos pela privacidade não perdemos velocidade na resolução do DNS já tínhamos falado alguma coisa sobre isso mas se algum de vocês quiser responder eu gostaria assim vamos lá Hugo acho que se você ativar a privacidade usando o seu próprio resolver que você estava usando antes eu não acho que se note muito esses protocolos é verdade que acrescentam camadas de criptografia e pode isso gerar mais carga dos dois lados isso não é tão importante sobretudo vai haver melhoras daqui para frente no entanto muitas vezes confundimos essas atividades de privacidade com a mudança de um resolver para um que está do nosso lado por exemplo não confere um ISP mas por exemplo eu vou usar uma empresa externa isso pode ter um efeito muito grande por um lado o resolver está mais longe então eu devo percorrer uma distância maior isso vai se retornar tudo mais lento não tem forma de resolver isso mas também os próprios ISPs tem técnicas que usam DNS que permitem que eu possa levar um conteúdo que talvez esteja hospedado chegar a um conteúdo que esteja hospedado nas próprias redes do meu provedor num cache local isso é feito transparentemente usando o DNS com muita rapidez se a gente usa um recursivo que está muito longe esse recursivo estando tão longe não conhece a rede do provedor da internet então os seus vídeos podem se tornar mais lentos os serviços podem se tornar mais lentos porque não vão ser aproveitados os caixas locais então eu acho que isso é muito mais importante que o fato de que se acrescente algum acrescentem alguns minissegundos na criptografia por exemplo no canal muito obrigado tenho aqui as minhas notas podem me corrigir se eu me enganei mas eu anotei muitas coisas achei tudo muito interessante antes de mais nada o início o painel deu assim uma definição da objetividade versus subjetividade ou seja a privacidade não é subjetiva vai depender do que eu estou procurando proteger ou onde eu quero proteger isso tem a ver com a diversidade desses protocolos nem todos os protocolos procuram as mesmas coisas nos mesmos lugares simplificando muito a parte técnica Christine nos dizia que era sempre importante saber quem era o resolver porque essa é uma forma de saber em quem eu estou confiando quem está dando as respostas às minhas consultas e nessas respostas há vários protocolos que poderiam estar implicados principalmente da ANSSEC que me dá certa confiabilidade sobre o que a resposta que eu estou recebendo também está outro ponto está o outro ponto ou seja o ponto que não foi abordado por esses protocolos que vínhamos falando que seria o tratamento das extremidades sempre vai haver consultas no texto plano então o Hugo dizia que por exemplo sim começaram algumas iniciativas nesse sentido no Nick Schilling estavam estudando um pouco isso também todos esses protocolos dos quais estamos falando basicamente cobrem o caminho mas não as extremidades não os pontos mas os protocolos em si de OT o que foi dito por vários de vocês ele se adapta com muita facilidade à arquitetura da internet e seguir os passos de outros protocolos que surgem em texto plano e depois vão recebendo camadas de criptografia que os tornam muito mais amigáveis na internet que nós queremos também havia um comentário sobre protocolos que se esses protocolos são muito interessantes que talvez valha a pena seguir também uma pergunta sobre desempenho o Carlos nos dizia que tem o desempenho que o usuário percebe e logicamente quando acrescentamos uma camada de negociação há um impacto gera um impacto e graças aos DNS e as suas características com o CASH por exemplo haveria um impacto apenas na primeira consulta e depois de acordo com o DTL que da zona que esteja sendo consultada vai haver menos impacto depois também com o TLS 1.3 diziam que o impacto seria um pouco menor nas camadas a camada de negociação seria mais curta quanto aos servidores teriam um peso adicional basicamente porque vão usar mais tempo com mais recursos para responder as consultas quanto às configurações por padrão basicamente o que foi discutido do lado do DOH eu falo DO é chamado no jargão técnico mas eu digo DOH claramente as configurações por padrão nunca são boas principalmente porque forçam alguma coisa que a pessoa não está escolhendo uma solução proposta que parece universal mas muitas vezes não é então o operador sempre pode inspecionar para saber onde está o que está consultando de acordo com o que vem depois da consulta DOH através do endereço IP e logicamente todos os riscos existem quando pegamos uma aplicação uma configuração por padrão ou navegador poucos usuários têm conhecimento suficiente para ir atrás disso para mudar procurar um resolver então há um risco muito grande o principal que podemos ver é o da concentração isso pode trazer abusos daqueles que estão querendo que abusam da informação mas também tem a questão da resiliência o fato de que esse resolver tem algum problema se tiver algum problema isso vai atentar contra a resiliência da internet houve comentários também a Hugo dizia no ponto dos NICCL o CCLP trabalham sobre os recursivos e os autoritativos estão começando a trabalhar no IPF nesses aspectos e no Chile estão trabalhando nisso também nessa pesquisa quanto ao termo privacidade foi muito bom isso porque nós deixamos claro desde o início do painel que esse termo privacidade do DNS era o título do painel talvez não fosse a terminologia correta talvez seria melhor dizer criptografia porque estamos procurando confidencialidade e integridade por meio desses protocolos então nem sempre o que se consegue é a privacidade talvez se usarmos o termo criptografia encriptada do DNS talvez procuremos outros objetivos que possa ser integridade e confidencialidade finalmente depois também seria importante encontrar uma forma clara de explicar aos usuários por exemplo se temos aqui por padrão configurado algum resolver ou estamos procurando algum tipo especial de privacidade nas nossas consultas nas nossas ações da internet seria interessante que os usuários pudessem entender isso e o que escolher para onde ir nessas situações Nico também dizia que há cenários em que tudo isso pode ser contraproducente ou seja principalmente no âmbito empresarial a empresa em geral cuida muito das suas fronteiras então o DH pode ser não pode ser muito útil nesse sentido e o último seria que os protocolos de criptografia podem ser complementares ou seja de a cada ator segundo seu objetivo de privacidade estará procurando privacidade em algum momento nessa um ponto dessa cadeia da qual vinhamos falando então podemos não optar por um ou por outro mas pela complementação desses protocolos se tiverem alguma correção a tudo isso que eu disse peço que façam agora que façam essa correção agora se tiverem alguma coisa para acrescentar também não está tudo muito bem eu acrescentaria algo simplesmente para que os usuários para que não fiquem com a ideia incompleta de alguma coisa o que o usuário pode fazer e o que não e sobre os protocolos que mencionamos incluindo o DNCC que não é um protocolo de privacidade mas com integridade autenticação de origem segurança acrescenta lógico acaba incidindo na privacidade ou pode terminar incidindo como você disse no DNCC que é entre o resolver e o recursivo e os autoritativos então o usuário não pode decidir se liga ou não liga se usa ou não usa mas ele pode pedir que pode pedir ao seu provedor ou operador do servidor recursivo que está usando que dê o suporte e faça a validação do NSSEC isso é algo que deve ser feito pelo operador recursivo e pelo autoritativo do autoritativo e o outro que você tinha falado que era o minimization também não pode ser decidido pelo usuário se faz ou não isso é o operador do servidor recursivo que deve decidir então o usuário pode solicitar isso quero ter essa característica no DNS que eu uso por exemplo DNSSEC ativado e também a questão do DH ou DOT bom aí sim isso é algo que o provedor do recursivo deve habilitar porque a outra ponta do túnel está na outra extremidade mas o usuário pode decidir se usa ou não então simplesmente para ter uma ideia daquilo que eu não posso incidir diretamente mas posso pedir que o meu provedor implemente e que outras coisas podem ser minha decisão muito obrigado excelente Nico muito obrigado não sei se vocês têm mais algum comentário final os demais participantes não eu da minha parte não eu só queria agradecer aos colegas do painel por suas contribuições e parabenizá-los porque eu acho que foi muito bom muito obrigado mais uma vez por terem participado eu pelo menos e espero que os 140 participantes que tivemos tenham conseguido obter muito material para pensar muitas lições aprendidas a partir de seu conhecimento de seu trabalho diário com essas questões então obrigada mais uma vez e será até a próxima muito obrigado a todos por participarem graças a vocês graças a vocês Obrigado.